Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. O meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério e Missão, aqui no estado de Segipe, na cidade de Aracaju. No vídeo de hoje eu vou comentar a lição de número 5, que tem como tema a unidade da raça humana. Então essa é a lição de número 5, que será ministrada em nossas igrejas no dia 2 de fevereiro. E hoje nós vamos trazer mais um subsídio teológico para os nossos visitantes aqui do canal Compartilhando a Bíblia, para que dessa forma você possa levar um pouco mais de conteúdo para a sua classe. O textuário diz, Não temos nós todos um mesmo pai? Não nos criou um mesmo Deus? Porque seremos desleais uns para com os outros, profanando o conserto de nossos pais. Malaquias capítulo 2, versículo 10. A verdade prática diz, Apesar das muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Nesse sentido, somos todos irmãos. A leitura bíblica em classe está no livro de Abos, capítulo 17, do versículo 22 ao versículo de número 28. O objetivo geral dessa lição é esclarecer que toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Os objetivos específicos são três. Primeiro, apresentar a unidade racial do ser humano. Segundo, discorrer sobre a unidade linguística original da humanidade. E terceiro, refletir sobre a unidade em Cristo. Então, esses são os três objetivos que iremos pontuar dentro dessa lição. Mas antes de darmos início à introdução, eu gostaria de fazer alguns pedidos. Se você é novo aqui no canal, se é a primeira vez que você está vendo um dos meus vídeos, eu gostaria de te pedir, de convidar para você se inscrever aqui no canal. Por baixo do vídeo tem uma opção com o nome inscrever-se. Basta você clicar nessa opção, ao lado tem um sininho, você clica no sininho para ativar e receber todas as notificações. Dessa forma, sempre que eu publicar um novo vídeo de estudo ou uma nova pré-aula das lições bíblicas, o YouTube vai te mandar uma notificação. Então, dessa forma, você sempre receberá os nossos vídeos em primeira mão. O segundo pedido é, deixe o seu joinha aqui no nosso vídeo. Muitas pessoas assistem, os nossos vídeos gostam, mas acabam saindo e esquecendo de deixar um joinha. Quando você deixa o joinha, você ajuda no crescimento do canal, porque o YouTube vê que o conteúdo é relevante e dá uma exposição maior para os nossos vídeos. E o terceiro pedido é, compartilha os nossos vídeos nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, para que dessa forma nós venhamos a abençoar outras pessoas. E por último, deixe um comentário aqui por baixo desse vídeo de onde você está nos acompanhando, de qual cidade, estado e de qual denominação. E eu farei questão de responder todos os comentários deixados abaixo desse vídeo. Então, é isso. Vamos agora para a introdução. Na aula de hoje, estudaremos a unidade racial, linguística e divina do ser humano. Constataremos que, apesar da diversidade de línguas, povos e nações, toda a humanidade tem uma única origem. Fomos criados por Deus e provimos de um único casal, Adão e Eva. E no princípio, conforme veremos, todos falávamos um único idioma. Nesse sentido, todos os seres humanos são irmãos. Então, nessa lição, nós vamos entender que, embora existam vários povos, várias línguas diferentes, várias nações, todos nós, todos os povos, todas as tribos e todas as nações, todos vieram de um único casal, Adão e Eva. É lógico que existe muita polêmica, muitas pessoas procuram sempre polemizar, querendo descobrir de onde ou como foi que surgiu a cor negra ou a cor branca. E, dessa forma, eles acabam dando brecha para especulações e, assim, criarem teorias e tirando todo o foco, todo o crédito da Palavra de Deus. Porque, quando a Palavra de Deus diz que todos vieram de um único casal e você agora procura teorias, mitos, lendas, para tentar esclarecer algo que a Bíblia, ela já fez questão de deixar muito claro. A Bíblia não dá os detalhes sobre as raças, as etenias, mas, quando a Bíblia fala que todos nós viemos de um único casal, Adão e Eva, então, entendemos que, no decorrer da humanidade, houveram algumas modificações genéticas e, com isso, vieram as raças diferentes com a pele e, dessa forma, foi se espalhando as pessoas pelos continentes e isso nós vamos ver aqui mais à frente, acerca da Torre de Babel. Quando os homens, eles se localizam, eles tentam construir uma cidade, na verdade, eles constroem uma cidade e uma torre com o objetivo dessa torre topar o céu e eles não queriam se espalharem por toda a terra, desobedecendo, assim, uma ordenança divina. E foi necessário que Deus confundisse a língua de todos aqueles homens naquele episódio e espalhasse todos eles por toda a terra. E aqui tem alguns comentários bem interessantes que eu gostaria de trazer para vocês, mas vamos para o primeiro tópico que vai falar sobre a unidade racial do ser humano. Então, independente de cor, de língua, todos nós viemos de um único casal e entenderemos que, dentro da Bíblia Sagrada, deixa claro que, no começo, todos falavam um único idioma e, desse único idioma, depois que Deus confunde as línguas na Torre de Babel, as pessoas se espalham e, ali, eu acredito que Deus, quando Ele confunde as línguas, Ele pega aquelas famílias e existiam famílias ali. Então, aquela família, Ele dá um determinado idioma e, ali, o cabeça da casa pega a sua família e parte para outro lugar e Deus foi dividindo mais ou menos desta maneira. Eu, possa ser que tenha acontecido, mas eu não acredito que Deus ia chegar para uma família e dar idiomas diferentes ali entre eles. Não, eu acredito que Deus deu idiomas para cada família, para que aquelas famílias, elas se deslocassem e elas pudessem se multiplicar. É mais ou menos assim que eu acredito que foi. Mas, vamos aqui para a lição, o primeiro tópico, que fala sobre a unidade racial do ser humano. Aqui no primeiro subtópico, nós temos aqui um tópico importante que diz o seguinte, portanto, o aparecimento do ser humano no universo deve-se a um ato criativo do Todo-Poderoso e não a um processo da evolução. Para nós que conhecemos as Escrituras, isso já está muito claro que todo ser humano, eles vieram de um único casal, foi um ato criativo da parte de Deus e não uma obra do acaso, como acredita o evolucionismo. Mas, acreditamos que Deus criou Adão do pó da terra, insuflou em suas narinas o fôlego de vida, o homem foi feito alma vivente. Depois, Deus faz cair um profundo sono sobre Adão, que é considerado uma anestesia geral. Deus faz uma cirurgia, abre o seu lado, tira uma costela, fecha o seu lado, fazendo uma cirurgia plástica para não ficar deformidade. Então, da costela de Adão, Deus tira a medula óssea, que é onde você encontra as células-tronco, e Deus agora faz um procedimento semelhante ao da clonagem. Não foi uma clonagem, mas foi o mesmo procedimento, semelhante ao procedimento realizado em uma clonagem. O homem tem os pares de cromossomos X e Y, Já a mulher, ela tem os cromossomos X e X. Então, o que Deus precisou fazer foi pegar um cromossomo X e multiplicar, fazendo com que a mulher, ao invés de ter cromossomos X e Y, semelhante ao homem, ela tivesse o cromossomo X e X, e dessa forma, seria um casal compatível para reproduzir e poder multiplicar e encher a Terra. Então, tudo isso nós já aprendemos há muitos anos e relembramos no decorrer dessas lições que o homem não apareceu no universo por um acaso, nem foi uma espécie de lava que foi evoluindo, evoluindo, se transformou em um macaco e assim, com o decorrer do tempo, acabou o macaco se transformando em um homem. Nós não acreditamos desta forma. Nós não acreditamos que o homem foi fruto de um desastre, ou de um erro, ou de uma evolução. Não! Nós acreditamos que o homem é a obra-prima da criação de Deus. O homem foi planejado na eternidade e executado o plano de Deus aqui na Terra, quando Deus crava suas mãos no barro, faz um boneco e depois sopra em suas narinas, dando-lhe o fôlego de vida. Então, é desta forma que todos nós, que acreditamos na Bíblia, nós aceitamos a vinda do homem aqui à Terra. Então, foi um plano da parte de Deus e não um mero acidente que ocorreu. Aqui no segundo subtópico, ainda do tópico primeiro, diz o seguinte, ao contrário do que narram as mitologias pagãs, a Bíblia Sagrada afirma que todos os homens, apesar de sua diversidade racial e linguística, ou seja, apesar da sua diferença de cor e física e linguística, o homem, todos eles vieram de um único tronco genético, Adão e Ébam. Então, o texto é muito claro aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, o versículo 26, diz, Então, perceba que o texto é muito claro, diz que de um só, ele fez toda a raça humana. Por quê? Porque primeiro Deus fez Adão, depois Deus faz Eva, e deste casal, Deus faz toda a humanidade. Agora, entendemos que na geração de Noé, Deus intervém, e ali Deus manda o Dilúvio, e acaba com praticamente toda a raça humana, deixando apenas Noé, sua esposa, e os seus três filhos com as suas três esposas. E mais uma vez, Deus vai dar a mesma ordem que Deus deu para Adão e Eva, que era multiplicar e encher a terra. Quando nós vamos lá para... No capítulo 9 de Gênesis, diz o seguinte, Deus abençoou Noé e seus filhos, e disse-lhes, frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra. Então, aqui nós vemos, Deus, mais uma vez, dá uma ordem para que Noé e sua família se multiplicasse, e enchesse a terra. Então, aqui a ordem é muito clara. Multiplicar, e encher a terra. Ou seja, sair por toda a terra, povoar a terra. Mas o que nós encontramos, mais à frente, é o homem, ele querendo, mais uma vez, frustrar os planos de Deus. Já tinha se rebelado, Deus já tinha varrido da face da terra, com o dilúvio, Deus dá mais uma oportunidade, e agora o homem se rebela, mais uma vez, e agora eles querem desobedecer a ordem do Senhor de se espalhar por toda a terra. Eles querem construir uma cidade, construir uma cidade, uma torre, e agora eles pretendem ficarem ali, ali será o ponto fixo, e não se espalhar por toda a terra. O plano de Deus, e a ordem era se espalhar por toda a terra, mas os planos dos homens eram ficar todos unidos ali em um único local. Então, olha só, aí surgem muitas perguntas na mente das pessoas, dos crentes, dos ímpios, de onde surgiu a cor negra? De onde foi que veio a cor negra? Essa é uma pergunta que surge na mente das pessoas, porque eles imaginam, se Deus criou um único casal, por que tanta diferença de raças, de cor? porque uma pessoa é bem pretinha e outra é muito branca, porque uma tem a pele vermelha, a outra é meio amarelada, se foi, se todos vieram de um único casal. E aí, quando nós vamos aqui, ainda no livro de Gênesis, no capítulo 11, então perceba o seguinte, era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Então, aqui nós já entendemos que todo o ser humano, eles falavam uma única língua. Os estudiosos acreditam que essa língua era a mesma língua que Adão e Eva falavam e que Deus se comunicava com Adão e Eva. Então, até esse período aqui, da torre de Babel, todos eles falavam o mesmo idioma. É o que a Bíblia está dizendo. Era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Até mesmo porque no capítulo 6, quando Deus dá a ordem a Noé para construir a arca, entrou Noé, sua esposa, seus três filhos e as três esposas dos seus filhos. Então, lógico que ali todos eles falavam o mesmo idioma. E ainda que falasse um idioma diferente, eles iriam aprender um segundo idioma. Mas no caso, acreditamos que eles falavam um único idioma que era o idioma que veio de Adão e Eva. Então, quando a raça humana é destruída pelo dilúvio, a família de Noé falava um único idioma que foi passado de pai para filho. Por exemplo, na sua casa, se você mora aqui no Brasil, você fala o português. O certo ou errado, mas é o português que você fala. Quando você tem um filho, seu filho nasce, qual é o idioma que você vai ensinar esse filho a falar? Lógico que é o português. Por quê? Porque é a língua materna e a língua que você fala. e aonde você está envolvido, o convívio, tem pessoas que falam também o português. Então, a tendência é a criança crescer aprendendo e falando o português. Então, quando essa criança cresce, se torna adulta, ela fala o português e quando ela casa e ela tem filhos, os seus filhos também aprenderão o português. Então, dessa forma, ia se multiplicando e todos falando a mesma língua. Até que houve esse incidente aqui na torre de Babel que o versículo 2 diz e aconteceu o quê? Partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. Disseram uns aos outros, Eia, façamos tijolos e queimêmos-los bem. Foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Disseram, Eia, edifiquemos uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então, perceba que aqui eles tentam contrariar mais uma vez a vontade de Deus, porque Deus diz multiplicai-vos no capítulo 9, Deus diz, Deus abençoou Noé e seus filhos e disse-lhe, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Mas aqui, o plano deles era para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Eles queriam permanecerem unidos, então Deus agora resolve confundir as línguas e no versículo 5 diz, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Então, perceba que para ele era algo grande, para aquele povo era algo grande, algo extraordinário que eles estavam construindo, uma cidade e uma torre que nos seus planos seria capaz de tocar o céu. Mas para Deus aquilo ali era algo muito insignificante, muito pequeno, que para Deus ver, aqui é uma força de expressão, mas o texto diz, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Então, para Deus era algo insignificante, para os homens era algo fenomenal, para Deus era apenas algo insignificante, tão pequeno que ele teve que descer para poder ver a cidade que aqueles homens estavam construindo. E o versículo 6 diz, e disse, eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua. Isso é o que começam a fazer e agora não haverá restrições para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali sua língua para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra e cessaram de edificar a cidade. por isso foi chamada de Babel porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra. Dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. O termo Babel tem o significado de confusão porque foi exatamente ali onde houve essa revolta do ser humano contra o Criador e foi necessário Deus intervir confundindo a língua de todos eles e espalhando eles por toda a terra. Sobre a origem da cor negra que é o que muitas pessoas desejam saber só que tem um livro publicado pela CPAD que tem o título de A Bíblia Responde mas olha só o comentário o que diz Como se explica a existência das raças em todo o mundo? No que tange a cor preta da pele? Sobre a origem das raças existem inúmeras opiniões de escritores antropólogos sociólogos e biólogos tentando responder a essas perguntas mas preferimos ficar com a Bíblia que ensina que todos os homens são descendentes de um casal único depois do dilúvio havia só uma família sobrevivente a de Noé o qual teve filhos sem cão e jafé os filhos netos e bisnetos do patearca bíblico constam dos capítulos 10 e 11 de Gênesis sendo portanto os nossos ancestrais Atos 17 26 a divisão nas escrituras é esta de 100 derivaram os semitas dos quais o Senhor dos quais o Senhor Jesus segundo a carne descende eles habitavam na Ásia e são conhecidos pelo zelo religioso que possuíam os cananitas provenientes de cão viviam via de regra no continente africano e distingue-se pela sua pujança física os descendentes de Jafé que após a confusão das línguas Gênesis 11 1 ao 9 emigraram para a Europa essa raça é caracterizada pela atividade intelectual quanto a diferença de cor todos somos seres humanos criados por Deus descendentes de Adão e Eva mas existem pigmeus e gigantes negros brancos e amarelos portanto tentar explicar esta coloração por especulações antropológicas e biológicas não passa de uma tentativa infundada resaltamos ainda que para explicar a cor dos homens pela maldição de Noé proferida sobre Canaã ou pelo sinal que Deus colocou em Caim não passam essas teorias de hipóteses inocuas sem nenhuma concordância com o ensino das escrituras sagradas então olha só daqui a pouco eu termino o comentário mas quando ele fala sobre a marca de Caim a marca de Caim ou a maldição de Noé sobre o seu neto Canaã algumas pessoas elas tentam pegar esses textos a marca de Caim e a maldição sobre Canaã que eles foram pro continente africano e que ele por isso que o continente africano é um continente amaldiçoado porque está debaixo de uma maldição que foi lançada por Noé ao seu neto Canaã então eles dizem que a cor negra pode ter surgido daí ou da marca de Caim ou através da maldição que Noé lançou sobre o seu neto Canaã só que a Bíblia não diz absolutamente nada sobre isso então nós temos que calar acerca desse assunto a Bíblia não diz que a marca de Caim que dali descendeu a cor negra ou que foi através da maldição de Canaã que dali surgiu a cor negra o fato deles terem habitado no continente africano não quer dizer absolutamente nada vamos lá alguns tomam outra posição afirmando que o clima o ambiente a alimentação a educação e outros fatores influenciaram no aspecto da cor mas a Bíblia Sagrada no seu escopo global mantém a divisão de Gênesis não entrando no mérito da questão nem no âmbito discriminativo dela com efeito lemos no novo testamento de um descendente de Cão salvo e batizado está lá em Atos 8 26 ao 40 de um semita de nome Saulo Atos capítulo 9 e de um descendente de Jafé todos convertidos e batizados o prezado leitor tem que convir em que se se invertêssemos a pergunta sobre a coloração branca teríamos os mesmos problemas as mesmas interrogações e especulações por exemplo tem pessoas que dizem o seguinte ah então Adão Adão era de uma cor e Eva era de outra por isso que houve essa mistura de raças olha só quando nós vamos aqui para o livro de Gênesis no capítulo 25 nós vamos entender nós vamos entender que essa diferença de cor foi de acordo com a própria genética tem pessoas que tem dois filhos um nasce de uma cor outro nasce de outra então olha só em Gênesis capítulo 25 o versículo de número 24 e 25 diz assim cumprindo-se os dias para dar a luz eis que se achavam gêmeos no seu ventre 25 saiu o primeiro ruivo e todo e todo ele como uma veste de pelo por isso chamaram-no de Esaú então olha só pelo que nós entendemos aqui nós compreendemos que Esaú era diferente de Jacó Esaú era todo ruivo e peludo então olha só são gêmeos mas nasceram um bem diferente do outro provavelmente até na cor porque diz que ele era ruivo e se não dá destaque para Jacó é porque de fato algo em Esaú era muito diferente de Jacó então é esse ruivo quer dizer avermelhado aqui na aqui no comentário diz o seguinte olha só no hebraico adimone avermelhado ruivo significa que ele tinha cabelo ruivo ou que ele era avermelhado e tinha o corpo coberto por uma penugem ruiva veio ruivo com cabelos encaracolados algumas versões dizem veio todo ruivo como uma veste cabeluda veio todo avermelhado como uma veste cabeluda outro personagem que era completamente diferente dos seus irmãos era Davi que também era ruivo ou seja Davi ele também era avermelhado existe até algumas teorias que Davi era filho de Jessé com uma outra mulher com uma concubina e que Davi ele era bastardo por isso que Davi ficava no campo fazia o serviço susto o serviço pesado da casa que Davi não morava junto com seu pai morava em uma tenda separado com a sua mãe que Davi não podia sentar a mesa juntamente com seus irmãos porque ele não era filho legítimo por causa da cor que criam essas teorias e também porque quando Samuel vai até a casa de Jessé todos os filhos de Jessé foram separados menos Davi que estava no campo e Jessé não mandou o panhar mas é possível que Jessé não tenha mandado chamá-lo por causa do seu porte da sua idade e no seu pensamento ele acreditava que seria impossível Davi ser escolhido para ser o futuro rei de Israel devido a sua estatura e a sua pequena idade então esse pode ser o motivo mas o fato que eu quero trazer aqui é que assim como Esaú tinha a pele vermelha ele era ruivo Davi também ele era ruivo e ele era diferente dos seus irmãos agora imagine que uma pessoa que tem uma cor um pouco mais escura casa com uma pessoa ruiva lógico que vai haver uma mistura genética e os filhos vai nascer já com uma cor diferente ou vai puxar mais o pai ou vai puxar mais a mãe tem pessoas que são brancas mas que tem filhos que nascem bem escuros então outro ponto que é possível isso não é 100% de certeza mas é possível que quando Deus espalha as pessoas ali que eles saem pela toda terra eu acredito que cada um foi para um lugar e existem lugares com climas diferentes existe lugar onde o clima é mais quente existe outros locais onde o clima é mais frio então é possível que Deus tenha dado ao ser humano um poder de adaptação ao local de acordo com o clima talvez eu tenha dado uma pele morena ao pessoal africano porque lá o continente é mais quente uma forma de protegê-los do calor e de contra outras doenças que poderiam afligir-los através do sol muito quente então eu acredito desta forma que Deus pode ter dado ao ser humano um poder de adaptação de acordo com o clima de cada continente mas isso é apenas também especulações que ele diz não significa que foi de fato desta forma mas é algo que pode ter acontecido então é possível que de acordo com o clima a pessoa possa mudar a sua cor da pele mas isso não é nada comprovado eu não vi nenhuma matéria científica comprovando isso então é melhor ficarmos somente com o que a bíblia diz que de um só casal Adão e Eva descenderam toda a humanidade no segundo topo fala sobre a unidade linguística original da humanidade bom nesse topo aqui é o autor ele ele diz que a língua falada por Adão e seus descendentes imediatos até Noé não era o hebraico então aqui ele afirma que não era o hebraico só que em outra lição que o mesmo comentarista o pastor Claudio de Andrade ele comentou ele não disse com todas as letras que a primeira língua não era o hebraico vamos ver o que foi que ele falou na outra lição para tirarmos a nossa própria conclusão então nessa lição aqui que tem como tema o começo de todas as coisas ela foi do ano de 2015 quarto trimestre de 2015 aqui no primeiro tópico no primeiro subtópico do primeiro tópico fala sobre a torre de Babel o autor que é o o pastor Claudio de Andrade ele diz o seguinte o monolinguismo naquele tempo a humanidade ainda era monolíngue todos falavam uma só língua Gênesis 11 1 foi o que nós já lemos sobre o idioma original da humanidade há muita especulação e ele diz alguns sugerem o hebraico nada mais ilógico Abraão ao deixar a sua terra natal falava o Arameu Deuteronômio 26 5 que nos lábios de seus descendentes sofreria sucessivas mudanças até transformar-se na belíssima língua hebreia ou seja o hebraico então olha só então aqui ele já deixa ele não diz totalmente que ele acredita que foi a primeira língua foi o hebraico nem também ele tira a possibilidade de ter sido o hebraico nessa lição aqui ele já vai mais direto e ele diz que a língua falada por Adão e seus descendentes imediatos até Noé não era o hebraico mesmo porque o idioma falado pelos israelitas só viria a formar-se em termos definitivos bem mais tarde a minha opinião pessoal eu acredito que a primeira língua que Adão e Eva eles falavam que o Senhor se comunicava com Adão e Eva de fato foi a língua hebraica quando você vai estudar um pouco mais sobre o hebraico sobre o alfabeto hebraico você vai se você tiver muita fé mesmo você vai acreditar em tudo que está ali e outro fato interessante é que alguns cientistas eles fizeram um estudo sobre o ser humano e eles encontraram dentro do DNA do ser humano uma série de números de cerca de seis números e quando eles pegaram esses números e eles foram para a língua hebraica lá na língua hebraica tinha escrito quando eles converteram os números em letras hebraicas tinha escrito Yavé então olha só que coisa impressionante então se dentro do DNA do ser humano existe uma série de números que quando é traduzido para o idioma hebraico porque no idioma hebraico alguns números é representado por letras então uma professora de hebraico ela mostrou lá e ela traduziu aqueles números modificando os números por letra e incrivelmente aquela série de números quando foi traduzidas para as letras hebraicas elas davam o nome de Javé ou Jeová então olha só que coisa interessante nos Estados Unidos um grupo de pesquisadores afirma ter identificado uma sequência de números que sempre se repete no DNA humano seria uma espécie de assinatura de Deus segundo o engenheiro da computação Greg Braden ao considerar a carga dos elementos químicos do DNA os pesquisadores teriam identificado o seguinte padrão numérico 10 5 6 5 eles então passaram a tentar decifrar esse código e tiveram a ideia de substituir os números por letras hebraicas em hebraico a língua oficial de Israel e que aparece na bíblia os números são representados por letras como explica essa professora israelense a escrita hebraica é muito antiga já tem textos escritos mil anos antes da era comum e nesta época ainda não inventaram o sistema decimal dos números que usamos agora na bíblia o primeiro testamento podemos ver não só os números dos versículos e os números dos capítulos mas também as páginas a contagem das páginas está feita em letras e não em números a sequência numérica 10 5 6 5 foi transcrita para as respectivas letras em hebraico yuch rei vav rei veja o resultado a sequência corresponde a palavra Javé ou Deus em hebraico por isso que eu acredito piamente que o primeiro idioma falado pela humanidade era o hebraico e que no período do milênio acredito eu que toda a humanidade falará novamente um único idioma o idioma hebraico você pode ver esse comentário sobre esse código de Deus no DNA do homem se você pesquisar aqui no Youtube sobre a teoria do design inteligente é onde um grupo de cientistas de vários países e também brasileiros eles eles mostram que é impossível que tudo isso todo o universo a obra é a criação do homem as plantas os mares tudo que existe é impossível ter sido obra de um acaso ele diz que é impossível não ter por trás uma mente muito inteligente para criar e arquitetar tudo isso e eles atribuem toda esta glória toda esta honra ao criador do universo e eles chamam de Deus o Deus que nós acreditamos então lá eles encontraram no DNA humano essa série de números que quando traduziram para o hebraico tinha o nome de Deus então eu acredito fortemente que o primeiro idioma falado pelo ser humano era o idioma hebraico agora outro ponto interessante é o seguinte independente da cor da pele independente da língua do idioma falado o que importa é que por baixo da pele nós todos somos iguais se você arrancar a pele todinha de uma pessoa bem preta e você arrancar a pele todinha de uma pessoa branca o que você vai encontrar por baixo é a mesma coisa não difere um do outro então por baixo da pele somos todos iguais o fato de um ter a pele um pouco mais escura outro ter a pele um pouco mais clara isso não significa nada ou pelo menos não deveria significar já que muitas pessoas ainda são preconceituosas no passado as pessoas que tinham pele escura os negros eles sofreram bastante a escravizão inclusive a própria igreja católica proibia os negros de entrarem para cultuar porque diziam que eles não tinham alma e hoje em dia nós podemos ver que uma pessoa negra ela pode doar sangue para uma pessoa branca e uma pessoa branca pode doar sangue para uma pessoa negra pode fazer transplantes e por que? porque todos nós somos iguais independente de cor ou independente de língua todos nós somos iguais não há nenhuma diferença não importa se um é mais preto se é mais alto se é mais bonito se é mais feio o que importa é que todos nós somos frutos de um único tronco genético viemos todos de Adão e Eva somos todos irmãos por que? porque somos filhos de um mesmo casal que vieram de Deus Adão e Eva vieram da parte de Deus então todos nós somos filhos de Deus e somos irmãos aqui na terra o terceiro tópico fala sobre em Cristo todos somos um o primeiro subtópico do terceiro tópico diz o pecado universal de Adão afirma o apóstolo Paulo que através de um só homem o pecado foi introduzido no mundo e conquanto o pecado de Adão fosse particular suas consequências foram universais porque ele é o pai e o representante de todos os seres humanos eis porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus então como por um só homem entrou o pecado no mundo e através do pecado a morte também pelo segundo Adão que no caso Jesus Cristo ele veio para pagar essa dívida e através da sua morte e da sua ressurreição todos nós fomos reconciliados com Deus e quando o homem aceita Cristo tem um encontro com Cristo ele passa a fazer parte de um corpo que é a igreja do Senhor Jesus então em Adão todos nós caímos todos nós pecamos todos nós morremos mas em Cristo todos nós fomos vivificados todos nós fomos reconciliados com Deus e a partir daí temos direito a vida eterna e um dia nós estaremos com o Senhor reinando juntamente com ele em um corpo incorruptível e neste momento não haverá mais nenhuma mistura de cor ou de raça porque seremos todos semelhante aos anjos teremos todos um corpo semelhante um corpo espiritual glorificado assim como o corpo de Cristo nós teremos um corpo semelhante então não haverá mais mistura de pele se é preto se é branco se é amarelo se é vermelho não importa mas enquanto estivermos aqui na terra nós temos que aprender a lidar com as misturas de raças que hoje já não é mais uma palavra tão utilizada como eu fiz questão de escrever aqui o significado de raça que quer dizer o seguinte raça é uma categoria das espécies dos seres vivos utilizada pela biologia como forma de classificação em termos sociais o uso do termo raça é usado enquanto senso comum para determinar grupos etênicos a partir de suas características genéticas como por exemplo a cor da pele etnia significa grupo que é culturalmente homogêneo do grego etnos povo que tem o mesmo costume homem e tem também a mesma origem cultura língua e religião então olha só as raças humanas seriam determinadas pela cor da pele e características físicas associadas a origem social dos indivíduos mas que caiu em desuso pela comunidade científica então hoje eles preferem falar sobre a cor preta ao invés da raça negra ou da raça branca esse termo raça ele se adequa hoje em dia mais aos animais a raça de cachorros a raça de gatos e raça de cavalos enfim mas ao ser humano essa palavra ela caiu mas em desuso hoje é a cor a cor negra ou a cor preta então é assim que hoje em dia é utilizado esse termo é um sinônimo mas o que importa como eu acabei de falar é que venhamos olhar para o nosso semelhante independente da cor independente da sua fisionomia ou do idioma que fale que venhamos olhar para ele como um semelhante nosso como um irmão como a imagem e semelhança do criador e dessa forma venhamos tratá-los com respeito com dignidade sabendo que nós não somos melhor do que quem é branco não é melhor do que o negro quem é negro não é melhor do que o branco então o preconceito é algo é algo que foi criado pelo próprio diabo e colocado na mente do ser humano através do orgulho da soberba olhando para a sua pele achando que é superior achando que o seu sangue é azul que não é vermelho achando que o sangue do negro é de outra cor é preto mas como eu já falei por baixo da pele somos todos iguais o que nos define não é a cor da nossa pele mas sim o nosso caráter a forma como nós nos comportamos e nós tratamos o nosso semelhante não importa se você é branco mas se você não tem caráter se você despreza as pessoas se você menospreza se você é prepotente se você se acha melhor então não adianta ter a cor bonita ter uma pele bonita ter olhos bonitos saber falar bem se por dentro você é igual um sepulcro calhado cheio de ossos e de imundícias então que não que nós não venhamos nos apegarmos a beleza física a beleza exterior mas que venhamos olhar principalmente para a beleza interior das pessoas e tratarmos cada uma delas com devido respeito espero que você tenha gostado dessa lição dessa pré-aula se gostou deixe um comentário por baixo se inscreve no canal deixe o seu joinha um forte abraço um beijo no coração e até próximo domingo se assim o Senhor nos permitir Deus abençoe se inscreve no canal